Não, não vai dar, amiga. Você vai ter que tirar um pouco de roupa ou então vão te cobrar muito mais dinheiro por excesso de bagagem. Ah, não, não. Nem me fale, não. Ai, eu não sei, mas Paris é uma das capitais da moda. Você devia comprar um novo guarda-roupa lá. Tá pensando em quê? Tô pensando na roupa que eu teria que deixar pra poder fechar as minhas malas. Olha, eu acho que isso vai ficar... isso também. E o que você vai fazer? Vou dar pra você. Eu quero que cada vez que você usar, se lembre de mim. E não me diga que não, porque senão eu me zongo. Como quiser. Teresa, eu já tava esquecendo. Ainda bem que eu lembrei. Queria te pedir um favor. Será que você pode me ajudar? Eu quero que você fique cuidando da minha casa de veraneio. É claro que você também pode usar. Eu pensei até que talvez você pudesse ir pra lá com a sua família nos fins de semana. Assim você fica de olho no caseiro, no jardineiro e vê se tá tudo em ordem. O que você acha? Ai, muito obrigada, amiga. Deixa que eu cuido da sua casa. Eu te desejo o melhor de coração. Lá na faculdade, com a sua família e principalmente com Mariano. Vamos, filha. Ainda temos tempo para um café antes de ir para o aeroporto. Não, não sei, pai. Eu tenho a sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa. Espero que não, porque a mala do carro já está cheia. É. Eu tô deixando tantas lembranças aqui. Tô triste por deixar na sua casa. Não se preocupe com isso, filha. É melhor pensar que está começando uma nova etapa da sua vida, num lugar diferente, com outras pessoas. Olha, eu espero encontrar alguém lá que possa me ajudar a esquecer o Mariano. Peraí. Eu quero ter certeza de que eu tô levando tudo, pai. Deixa eu ver se eu tô levando... Bom, passaporte, passagens aéreas, os euros. E Desma? Como vai? Tá tudo aqui. Tá tudo certo. Sim, daqui a pouco vamos para o aeroporto. Obrigado. Alguma novidade? Ah, espera um minuto. Tudo bem, Teresa? Oi. Bom dia, doutor. Olá. Ah, você conseguiu ver, Teresa. Mas é claro, porque eu não sei quando a gente vai se ver novamente. Pelo menos vem me despedir aqui, porque eu não posso ir para o aeroporto com você. Mesmo que seja fim de semana, eu tenho que fazer várias coisas para o professor. Ah, não tem problema, amiga. Ai, vem cá. Você não sabe como eu queria que você pudesse ir comigo para Paris. Ai, eu adoraria. Pelo menos passar umas férias com você. Mas fazer o quê? Eu vou ficar aqui sozinha. Ai, para com isso. Você já fez amizade com a irmã do professor de La Barreira, não fez? Ah, eu sei, mas não é a mesma coisa. Ela é muito diferente de você. Mas você tem o Marianne. Isso é. Você não sabe como ele está indo bem. Ele até conseguiu uma vaga para o Pablinho ficar no hospital para fazer uma cirurgia. Ele conseguiu, então? É, e esse mesmo médico que ajudou ele disse que vai ajudar durante toda a carreira dele. Deu um estetoscópio para ele e um aparelho de pressão. Ele já está com o equipamento? Já. Tereza! Eu estava te esperando. O que você tem para me contar de tão importante, hein? Bom, como você não vai trabalhar hoje, eu pedi permissão para o seu pai para te sequestrar. É que você estava certa quando disse que quase não dedicamos tempo nem dinheiro à nossa relação. Por isso, pensei que hoje talvez pudéssemos ir a algum lugar para comer e passar o resto do dia juntos. Ai, você não vai acreditar. Eu estava pensando a mesma coisa. Para onde você quer me levar? Eu estava pensando em sair da cidade. Que tal se a gente for comer em Pablinho em algum lugar legal? Então, nesse caso, é melhor nós irmos a um lugar bem romântico. Bem romântico? Então é você que vai me sequestrar. Para onde você vai me levar? É, você vai ver. Já posso abrir? Não, não, não. Espera. Eu vou te ajudar. Não abre. Tem um degrau aqui. Cuidado, cuidado. Me espera aqui, tá? Sinto que está me sequestrando. Sim, eu estou te sequestrando, meu amor. Não, não quero. Vem, você não confia em mim. Cuidado. Já posso abrir? Não, 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 não. Tá bem. Pode abrir. Tem certeza? Sim, abre, meu amor. Tá bem. Você gostou? Claro que eu gostei, mas de quem é? Por que tem a chave? É que a Aurora me pediu antes de viajar para eu cuidar e aproveitar a casa enquanto ela está na Europa com o pai dela. Então, estamos sozinhos? Absolutamente, meu amor. Sozinhos, eu e você. Numa casa como... como a que um dia teríamos. Bom dia, senhorita. Estava à sua espera. A piscina já está limpa, o jardinheiro já foi e a manutenção já foi feita. Precisa de algo mais? Não, obrigada. Pode andar pela casa para conhecê-la. Depois. Bom, estarei por aqui. Qualquer coisa, estou na minha casa. Com licença. Achei que estávamos sozinhos. O que você acha de andar um pouquinho por aí para a gente ter certeza absoluta? Ai, essa casa não é linda? É, é linda. Mas o importante para mim é estar com você. Ah, eu sei. Mas você não pode negar que que esse lugar é para se aproveitar. Olha a decoração. É tudo tão lindo. Ai, é um jeito de viver tão diferente do nosso, né? É, mas... hoje vamos esquecer tudo e nos divertir. Você e eu e mais nada. É. Nós temos que aproveitar que estamos aqui e viver nessa casa como se fosse nossa. Eu quero pelo menos um beijo em cada um dos quartos. Hum... Bom, nesta casa deve ter pelo menos... O que você acha? Cem quartos? Assim que eu gosto. Mil... Dois mil... Três mil... Quatro mil... Cinco mil... Quantos você quiser, meu amor? Três mil... Quatro mil... Diez mil...